Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Rua ZM, porra! Taca a bala, pego o lança Taca a bala, pego o lança A batida é forte no passinho, se um balança A batida é forte no passinho, se um balança A batida é forte no passinho, se um balança Vamos fazer assim, viver uma aventura Vamos fazer assim, viver uma aventura Você é minha Mary Jenner E não pode ser pula-pula Vamos fazer assim, viver uma aventura Vamos fazer assim, viver uma aventura Você é minha Mary Jenner E não pode ser pula-pula Você é minha Mary Jenner E não pode ser pula-pula Rua ZM, porra! Taca a bala, pego o lança 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 A batida é forte no passinho, se um balança 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 A batida é forte no passinho, se um balança Vamos fazer assim, viver uma aventura Vamos fazer assim, viver uma aventura Você é minha Mary Jenner E não pode ser pula-pula Você é minha Mary Jenner E não pode ser pula-pula Você é minha Mary Jenner E não pode ser pula-pula Você é minha Mary Jenner E não pode ser pula-pula Vamos fazer assim, viver uma aventura Vamos fazer assim, viver uma aventura Você é minha Mary Jenner E não pode ser pula-pula Você é minha Mary Jenner E não posso pular, pular, pular